Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom gente, vim mostrar pra vocês hoje as torneiras que nós compramos no Mercado Livre a do banheiro e a da cozinha, super compensou, super recomendo, tá? Não é publi, é só mesmo que a gente teve experiências ótimas com compras no Mercado Livre claro que você tem que avaliar, né? Ver se tem boas recomendações então eu espero que eu ajude um pouquinho vocês também não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu gostei pra você continuar acompanhando os vídeos, tá bom? então vem comigo no anterior eu já tinha mostrado pra vocês essa daqui do banheiro ela é em formato de cascaça, ela é bem barulhenta a única coisa assim, um pouquinho ruim, é que ela é barulhenta mas ela é muito linda, perfeita, eu amei ela e não foi cara, se eu não me engano foi R$189,00 eu vou tentar achar o link das duas pra vocês e colocar aqui embaixo na descrição do vídeo tá? pra quem quiser comprar também pode ser, né? que tenha uma variação no valor mas acredito que não, acho que seja essa média mesmo nossa, eu fiz maior molhaceira aqui mas agora vamos para a minha queridinha, gente era o meu sonho ter essa torneira, tá? tanto que a gente comprou ela bem assim no final, bem quase nos últimos minutos do segundo tempo nós pagamos R$349,00, tá? ela não é uma torneira barata mas gente, nas lojas convencionais é quase R$1.000,00 eu acho um absurdo de caro e como eu queria muito, a gente acabou comprando pelo Mercado Livre veio super embaladinha, tudo bonitinho se você não for usar ela no frio, no quente você tem que comprar aquele adaptador, né? pra usar, né? se eu não me engano é neutro que fala pra você não usar a temperatura quente no caso normalmente a pessoa usa só a fria então eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui dela, ó, é tipo um chuveirinho então você solta, ó, você tira ela olha que legal, você tira ela ela é legal pra lavar a pia, ó e é bem forte o jato bem forte mesmo aí depois dá pra encaixar aqui, ó ela é bem normal coloca ela de lado usa aqui normal só a torneira, ó, que legal foco para esse escorredor de louça e esse escorredor de talher que eu ganhei no meu chá de cozinha da Marcia eu amei muito e olha que linda aquela decoração um pote de azeitona mas enfim, gente espero que vocês tenham gostado então é isso, gente espero que vocês tenham gostado logo mais saem os tours aqui pra vocês dos ambientes certinhos aqui a gente tá finalizando alguns detalhes o casamento tá logo aí então é isso até o próximo vídeo beijão, fiquem com Deus beijão, fiquem com Deus